Daqui a dois meses, vai acontecer as eleições para prefeito e vereadores da cidade de São Paulo. Grande parte da população, principalmente os jovens, está questionando esse sistema de representatividade que em sua maioria é composto por corruptos e reacionários, que não governam para a população, mas para os interesses dos empresários. Nessa situação em que a direita está avançando sobre os nossos direitos, e o PT já mostrou que não é alternativa para ninguém, é possível que nós jovens, mulheres, LGBTs, que os negros e os trabalhadores expressem sua voz nesse processo eleitoral? É possível que nós, anticapitalistas, façamos a nossa voz se ouvir nesse processo eleitoral? A gente quer chamar todos os estudantes da FEFELESTE para discutir isso nessa quarta-feira, às 13h e às 18h, em frente ao prédio da Letras. Vem!